Você não é um branco que é desconstruído? Você é, né? Não é cruel! Segundo a vez que ele me chamou de branco, ele tá pensando que ele é o latrão! Mas sério, não põe teu nome na folha? Eu vim te dizer, parceiro, que eu tô cheio de ódio Você vai perder, né? Se eu já vi esse episódio Isso daqui é só pra tu escutar De frente pra Gabi, mas eu não vim pra perguntar Não vim pra responder, eu vim pra te tacar Não vim pra te atacar, eu vim pra te aniquilar Eu tô além, mas pra remanescer, eu te pergunto, tá tudo bem? Minha moral, aí Gabi Floor, tu tava passando mal! Confiou? Você tá usando a caneta Bic Bic é isqueiro que tu me roubou, mas não adianta Eu não paro, de freestyle eu não paro Quer isqueiro? Tu quer fire? Tu quer fogo? Tenho, é claro! Mentira, aí, tá me explanando, vai se fuder Eu não rodei teu isqueiro, eu só esqueci de devolver